O que é que eu estou, cara? O que é que eu estou, cara? Será que é a Europa? Está bem parecendo um clima da Europa. Ainda bem que estou acostumado com o frio, cara. O que é que eu estou? Não pode ser, Marco. Pode ser, alguma coisa deu errado, pô. Tem certeza que o Don Ston falou com os caras? O Don Ston falou, está falado. Tem que confiar no patrão, rapaz. Vai ver onde ele estava é longe, né? Até ele chegar aqui na velocidade dele, vai chegar ano que vem, né? Não, não, não. Alguma coisa deu errado, cara. Nós temos que ir atrás dele, cara. Mas a gente encontrar os argentinos por aí. Podemos arriscar também, né? Mas... Acaba precisar de vocês com medo, argentino. Para, vamos, vamos, vamos. Esse é o Zatálio. O Zatálio? O Zatálio, pode não. Vamos arriscar, né? Vamos arriscar, né? Vamos boler ele, vamos lá. Fecha o bar, então. Fecha o bar, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos procurar, vamos lá. Quero ver esses Zatálio aí, pode. Pode deixar comigo? Um bebo. Um bebo. Um bebo. Não pode ser. Não pode ser, cara! É minha salvação, uma bicicleta. Minha salvação. É minha salvação, cara! É uma bicicleta. Eu fui acostumada a fazer alguma bicicleta. É uma bicicleta. Uma biciceta. É uma bicicleta, cara! Eu não acredito, cara. Vamos lá. Ah, que alívio. Ah, que alívio. Agora sim, só mais alguns quilômetros que eu bato meu recorde. Três dias pedalando já. Bora. Ah, morri. Ué, cadê minha bike? Meu Deus, roubaram minha bike. Não pode ser. Logo agora que eu ia bater meu recorde. Cadê minha bike? Meu Deus do céu. Ei, cobardinho. Cadê minha bike cobardinho? Devolve minha bike, gordinho. Espera aí. Se ele tá achando que vai me pegar ele tá muito enganado, imagina. Eu de bicicleta e ele correndo. Nunca que ele vai me alcançar. Vai bicicletinha, vai bicicletinha. Até perdi ele de vista. Sabia que ele não ia me alcançar. O que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui, cara? Devolve minha bike aí, cara. O Beto me alcançou. Pô, nessa velocidade aí. Uma tartaruga te alcança. Quem falou que sua bicicleta é tua? Eu que achei. Pô, gordinho. Só parei pra tirar uma água do joelho. Eu tava jogada lá. Devolve aí, pera. Quero ver tu ganhar de mim. Gordinho. Devolve minha bike aí, cara. Oi, gordinho. Devolve aí. O que, cara? Tu acha que vai me alcançar? Pô, eu já te alcancei, gordinho. Devolve minha bike aí, por favor. Preciso bater meu recorde. Que recorde, cara? Acabou. Cara, eu fui sequestrado, cara. Só queria ir pra casa. Pô, sinto muito. Ó, meus patovelhão, trincando. Tanto pedalar. Obrigado, hein. Sabe que... Eles me chamam. Aqui nessa pedalada eu não vou muito bem, sabe? Mas aqui, ó. Sei, sei. Pô, vou indo lá que eu tenho que bater meu recorde. Mas não vai me deixar aqui, cara. Ah, não acredito, gordinho. Murchou o pneu, pô. Que recorde, cara. Recorde eu que tenho recorde, cara. Entortou o aro. Eu sou o cara que mais ganha interclasses lá na minha escola, cara. Pô, gordinho. Você acabou com a minha bicicleta? Quem acabou com essa bicicleta? Cicleta ruim aí, cara. Onde que eu ia bater meu recorde? O que eu vou fazer agora? Vai mesmo. Bem gordo. Meu Deus. Meu Deus, cara. É mesmo a pantoca, ó. Estou vendo. Cara, vai ter que achar algum lugar pra mim. O certo é que eu tô, cara. Eu não queria voltar pra casa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Amém. Ha! Obrigado, cara Muito obrigado Com essa pessoa de ajuda, o que aconteceu? Eu preciso de ajuda, cara Eu fui sequestrado, me libertaram do cativeiro Passa na Europa esse caminhão? Não, eu não vou pra Europa Vou descarregar aí depois da ponte Precisa de alguma coisa aí? Ah, ninguém vai pra Europa, cara Ah, tá louco Vai querer carona ou não? Não, vou, vou sim, vou Cara, eu tô com muita fome, cara Será que não dá pra parar numa churrascaria aí, pra dar um churrasco? Cara, pra parar não dá Mas tem umas bolachas aí no porta-luvas aí Pode comer, é isso Tá com fome Tem um refrigerante inteiro pra acompanhar? Refrigerante não tem, garmão Mas é folgado mesmo, né? Paro aí pra te dar uma ajuda aí Tu quer refrigerante ainda? Dá pra não se afogar com essas bolachas aí Opa Nossa, o gerardo aí no caminhão também Opa, tem que me respeitar, cara Você tá levando um futuro 10 da seleção? E aí, Grisada Alguma atitude do boleiro, ontem ou nada? Nada, nada, nada Vai, Grisada Tem que achar esse cara, cara Tô preocupado demais com ele, meu Nossa, vi uma coisa que me deixou muito feliz, Grisada Achou o boleiro? Ah, que boleiro Promoção da gelada, 1,99 latão Nossa, vi uma coisa Que brincadeira Esse valor, meu Tá louco, é quase Ah, Paulinha Nós preocupamos com o boleiro, não preocupamos com a cerveja, cara Não dá uma confiar em ti mesmo, hein, cara Não fala sério com isso, meu amigo O Grisada, tô preocupado mesmo, cara Se não achar hoje, tem que assinar a polícia Não vai ter outro caminho, já Envolver a polícia, pô Será que não é melhor, tipo, ir assinar o Ibama? Gigi, meu amor de Deus, né, Gigi Ô, falando em polícia, e cadê o Marco? Pois é, né, ele saiu com nós ontem pra procurar, e sumiu? Ai, 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 esse Marco aí, aí tem, cara Ó, digo mais, aquele que não tem confiança nos outros, não, ele pode ganhar confiança Bom, Grisada, não vamos se apavorar, hein Não vamos se apavorar Vamos ficar de bom, vamos ficar de boa Vamos esperar até amanhã, e amanhã vamos ser procurado de novo, caso não encontrar Ei, ei, mas pera aí O boleiro não sabe que a gente tá aqui nesse bar novo, não tem lugar, cara Não deixou o endereço na frente, Grisada Não deixou nada avisando, ele não sabe, pô Boa, boa De repente, ele tá lá no bar antigo, lá Pô, então ele tá sozinho, cara Pois é Pô, então, vai, eu não posso avisar Não, mas a gente vai lá Vamos lá e qualquer coisa me avisa, então Tá, gente, vamos lá Boa, qualquer coisa me avisa em mim, pô Valeu, valeu Pode deixar Ah, pior, cara, outro bar, ele deve tá lá mesmo, cara Tomara que esteja lá mesmo, cara O que aconteceu? Ah, é uma longa história Como assim, o que aconteceu? Ah, eu fui sequestrado, cara Mas como assim sequestrado? Sequestrado? Bandido, cativeiro, fome, frio, ainda bem que eu sou acostumado com frio, né? Mas tu fugiu do cativeiro? O que que aconteceu? Não, eu não sei direito o que aconteceu, cara Eu vi os caras no telefone e depois me liberaram Cara, mas tá meio estranha essa história, hein, meu? Quem que tu é aí? Calma, cara, calma Eu sou jogador de futebol Não sei se tu tá lembrado de mim se tu vê televisão Mas o que? Que jogador que tu é? Cara, jogador? Mas vale só as perguntas, jogador de futebol, né? Tu não viu minha passada? Mas como assim? Com esse tamanho tudo aí, nunca te vi? Segura, né? Por isso que eu sou diferente de todos As pessoas acham que eu tenho que ser magro pra jogar Quem corre é a bola, meu parceiro Eu só vou nos atalhos Tem jogador que só corre dentro de campo O jogo se ganha com o quê? É com gol, né? E o meu negócio é fazer gol e não correr Dá pra ver que não corre nada mesmo Mas te sequestraram por quê? Pra pedir um valor de resgate? O que aconteceu? Não sei direito Mas ninguém vai ter um valor alto assim pra me pagar, né? Agora o meu passe tá caro Mas imagina, e qual que é teu nome? Bom, prazer, boleiro Mas a galera me chama de Lionel Ronaldo Neymar Gaúcho Tá rindo do quê, hein? Nada, nada Ha, 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 ha Ô, gordinho Ô, gordinho Ô, gordinho Jogador Chegamos aqui na primeira cidade Ah, essa aqui é mais perto antes da ponte Depois eu vou descarregar depois da ponte Eu vou pra longe Eu vou ficar aqui mesmo Então tá Ô, cara, pô, obrigado mesmo Pô, tu é um caro Beleza, eu te cuido aí, né? Obrigado mesmo, cara Ah, vê se E não esqueça que tu tá levando o futuro da seleção, hein? Tu deu carona pro futuro da seleção, cara Beleza, te cuida por aí Vê se emagrece Correu bastante Quero te ver Tá? Correu bastante Vai me ver, vai me ver na TV Gostei, se Deus quiser Vai com Deus Nossa, cada um desaparece Cara, eu já tô reconhecendo esse lugar, hein? Acho que eu tô perto Acho que eu tô perto de casa já, cara O bar, cara O bar, eu não acredito em isso aqui, cara Eu não podo acreditar em isso, cara O bar, cara Obrigado, senhor Aloysio 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 Ó, cara Também é sempre o cuido do bar, né? Como é que ela tá vendo? Ó, cara Eu não acredito, cara Eu não acredito, é o boleiro? Claro! Oh, bolero! Oh, bolero, bolero! Eu não acredito é o bolero! Eu não acredito é o bolero! O bolero! E aí? Como é que tá? Que bom ver você! Eu falei que ele ia estar aqui! Eu falei que ele ia estar aqui, eu falei que ele ia estar aqui! Tu não sabe o que eu passei, cara Cara, eu já passei por muitos zagueiros Fiz muito gol difícil, mas isso que eu passei aqui Cadê o Aloysio, cadê o Aloysio, cara? O barco tá fechado É outro bar, tá um novo bar Depois a gente conta a história Depois a gente conta a história, vamos pra lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, cara, que ponto tá indo, não te rascaram? Tá louco, cara Passou quase uma hora, os caras não voltaram, nem me avisaram nada Será que acharam o boleiro, meu? Pô, cara Vem, 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 vem E que tem o bolinho? Não, não pode ser, cara Boleiro Boleiro do céu, meu E aí, cara Calma, meu, calma Vou te dar um sanduíche Calma aí, calma aí, boleiro Como é que tu tá, cara? Como é que tu tá, cara? Calma, meu, calma O que quiseram contigo, meu? Calma, boleiro O que quiseram contigo lá, boleiro? Te mascaram, cara? Tá bem, boleiro, tá bem, né? Tá bem, boleiro? Ô, boleiro Alimentar, alimentar pelo jeito, né, boleiro? Eu não tinha Ô, boleiro, ainda bem que tá de volta, meu O banco tá de volta Como devagar, cara, tu vai se enganar Não fizer nada demais contigo, cara Ô, Paulinho, Paulinho, pega uma água, Paulinho Pega uma água Pô, dá um café pro cara, tá frio, cara Dá um café Eu tô acostumado com o frio Ah, tá Cafézinha, ó Aqui, ó, uma água, cafézinha aqui Calma, meu, calma Tem um refri, tem um refri Tem, tem, tem Vou pegar um refri Vou pegar um refri Reboleiro, mas o que aconteceu? O que que os caras fizeram contigo, boleiro? Fala, boleiro O que aconteceu contigo, quiser, é contigo lá, cara Toma um gole aí, cara, pra ver isso aí Ah, comeu um sanduíche no seco? Toma um gole, refri, ó, velho Cara, eu senti falta de vocês Pô, a gente também, você também, cara Mano, também, pô Passou um filme na minha cabeça, cara Passou um filme dos meus gols, sabe? Nossa E como eu jogo bem nesse filme, eu jogava demais Mas eu não entendi o porquê me sequestraram, cara Eu acho que eles queriam me contratar, a força, né? A força? Pra me jogar Será? Pra me jogar no lugar do Messi, cara Eu vi eles falar Nossa, ó, fome, a fome de falar fazendo delirada, boleiro Eu vi eles falar, eu vi eles falar, eu vi Eles falaram, eles falaram, viu? Esse gordito é melhor que o Messi Eles falaram que eu sou melhor que o Messi Boleiro, você descansou um pouco, boleiro Você descansou um pouco, boleiro Não, foi os argentinos, boleiro Eles queriam ganhar o campeonato, boleiro Eles queriam ganhar o campeonato E viram que tu ia conseguir ganhar E te sequestraram, boleiro Eu sou muito bom, cara Me dá mais para o sangue E humilde, né? Vou pegar ali no sangue de espetinho, boleiro Pudê, dá isso, dá isso Dá isso, dá isso Dá isso Quer um refresinho do Dito também? Vou pegar pra ti Nossa, mas não tiveram nenhuma migalha lá, boleiro Lá nada Vamos, vamos Pô, obrigado Vai agradecer muito o Marco, né? Que você não fosse ele também, essa aí Cara É, verdade, verdade Ele foi bem agora, cara Mas sumiu, né? Sumiu, né? Bom, pelo menos o boleiro está aqui, né, cara? É, pelo menos isso, porra Cara, agora você alimentou aí, está mais calmo Fala com nós aí, quando você vai fazer o boleiro Pô, rapaziada Agora sim, hein? O jogador do meu nível tem que se alimentar bem, né? Você é louco no cativeiro? Tá louco um cara que nem eu que faço gol? Ah, tá louco, né? Então, rapaziada Todo esse tempo preso lá no cativeiro Passou mil coisas na minha cabeça, né? Eu fiquei por horas e horas pensando e refletindo Todos os gols que eu já fiz E eu fiz muito gol Fiz muito gol Mas, enfim, tudo isso que aconteceu Eu pensei Pô, eu vim aqui por um propósito Eu vim aqui por um sonho Eu cheguei nessa cidade Pra realizar um sonho de ser jogador de futebol Aconteceram vários imprevistos Aí eu não posso perder o meu foco Tem que agradecer o professor Que ofereceu a casa Depois o Aloysio aí Deixou eu ficar no bar O Didi Quer dizer, a primeira amizade Que eu fiz aqui nessa cidade Pô, conheci o Paulinho O cara O Rei do Migué Mas Muito O cara Botou lá umas furadas aí O cara é gente boa, parceiro Agora, pô Mini boleiro Mini boleiro Conheci há pouco tempo Mas Todas as confusões aí Mas a gente formou uma família Nossa amizade prevaleceu Nossa amizade ficou acima de tudo Mas eu não posso Deixar o meu sonho morrer Eu vim aqui por um sonho Que é ser jogador de futebol Eu não posso perder o meu foco Eu quero ser jogador O meu sonho Eu prometi pra minha família E pra mim mesmo Que eu vou ser jogador de futebol Até porque eu nasci com esse dom Nasci com talento Eu tenho que ser jogador Não tem outra coisa Eu tenho que ser jogador Então rapaziada Tudo isso que aconteceu Me fez refletir muito E eu tomei Tomei uma decisão Ainda bem que a gente conseguiu Encontrar o boleiro Deve ter passado um sufoco Lá com os argentinos Imagina né Tá louco Ainda bem que não fizeram Nada de mal pra ele Espero que ele tenha tomado Decisão correta Pra vida dele A vida é feita de escolhas Sabe que tem aquela frase lá Nesta longa estrada da vida Vou correndo E não posso parar Mas isso não é melhor José Rico? Esse que me copiaram Bom galera Depois de tudo isso que Aconteceu com o boleiro Eu refleti muito Essa noite E eu vou tomar A mesma decisão que ele Sério cara? Eu vim aqui por um propósito Como ele falou Nosso propósito A gente tinha o mesmo sonho Que era se tornar Jogador de futebol E a gente acabou Desviando desse sonho Então acho que agora Tá na hora de Colocar a cabeça no lugar Pensar melhor nas coisas Então Decidi tomar essa Essa decisão Junto com ele Espero Espero que vocês tenham Muito sucesso Torço muito por vocês Que a nossa amizade Continue sempre A mesma E espero que Quando voltar Se um dia eu voltar A gente possa seguir Vocês sonham junto Só que Aqui vai estar sempre Pornos abertos pra ti Então professor Primeiramente agradecer o senhor Foi ver a gente Fazer o teste Aquela vez lá O senhor gostou Do nosso futebol Apesar de a gente não ter passado lá Abrigou a gente na casa do senhor Sem nenhum compromisso Então sou eternamente grato Por isso Primo Sem nem me conhecer Abriu as portas Da sua casa E deixou Passar esse tempo Apesar das nossas desavenças De eu jogar mais que tu Realmente Enfim Até pra ti Ok Obrigado 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 Você sim Por que eu Ainda tem uma fome agora Bom Luizio Obrigado por tudo Valeu Valeu mesmo Paulinho Prazer te conhecer Cara Cara Achei que eu era o rei do migué Mas Tu se superou Cara Mas tu é um cara fera Cara Tu é bom de coração E recupera aquela tua história Lá Entendeu? Tua história não foi queimada Ela tá na Na memória de todo mundo Paulinho Tu é fera Vou tentar Vou tentar Eu espero Tenha aprendido alguma coisa Também com o meu ensinamento A minha história Sabe né Minhas conquistas Sese Futebol Que eu joguei Mundo afora Eu dava show né Cara Vou sentir tua foto Mas tu vai voltar Sei que tu vai voltar Ô Luizio Cara Só tenho que te agradecer Era no momento mais difícil Porque Me deu oportunidade E Desculpa Por alguma coisa Aí Minhas bagunças Que são caras que são nada bagunçar né Mas enfim cara O sofá lá Que eu estraguei O sofá Todas as coisas Que eu comi no bar aí Não paguei Mas só tenho que te agradecer Cara Pelo coração enorme Que tu tem E Espero que Um dia a gente se encontre de novo Não mulher Vai dar de porta aberta A ti cara Cara Tu foi um funcionário assim Melhor que eu tive até hoje Eu tenho que ficar melhor que tu Tem seus erros E outras coisas Mas cara É um cara bom de coração E eu sei que tu Vai Voar muito na tua vida Eu vou esperar de volta Aqui ainda Tá Loízo Paulinho Vocês estão aqui ó Eu senti falta de vocês Ó Parei de monstro Boleiro Espero que nossa amizade Nunca acabe O jogo só acaba Quando o juiz apita Boa Boleiro Boa Boleiro Boa Boleiro Boa Boleiro Boa Boleiro And I'll see you again It's come a long way You've got to guess it And I'll tell you what I'm learning And I'll see you again And I'll see you again Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Achou que ia embora sem se despedir? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você e você não tendo as panturrilhas. 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 Essa vai para os erros. Você e você não tendo as panturrilhas. Não tem sentido. Você e você e você não tendo as panturrilhas. Você e você e você e você não tendo as panturrilhas. Você e você e você não tendo as panturrilhas.